Um acidente em Itapema por pouco não terminou em tragédia. Um homem ficou preso no topo de uma árvore no bairro sertão do Trombudo ao tentar podar alguns galhos em meio a fios de alta tensão. Porém, a situação ficou complicada depois que um dos galhos caiu em cima dos fios, o que provocou um curto circuito e deixou a área ao redor do homem energizada. Sem poder se mexer devido ao risco eminente de um choque elétrico, o trabalhador precisou ser resgatado com a ajuda do Corpo de Bombeiros, que após solicitar o desligamento da rede elétrica a Celeste, conseguiu resgatar um homem com segurança.